Olá! No vídeo de hoje, devido ao ressurgimento de um antigo documentário da nossa querida Discovery Channel, esse documentário voltou a circular na internet, e também por conta de uma nova biografia sobre Bruce Lee, mais uma, vou estar tocando no assunto. Segundo alguns, se Bruce Lee estivesse vivo, ele não estaria no UFC, ele estaria cantando no Planet Ré. Sou Marcos Gimenez, aqui do Núcleo Dharma, e apesar de Bruce Lee ter morrido há 45 anos, o pessoal não consegue deixar o cara enterrado. Não tem jeito, cada ano surge uma coisa nova. Reavivaram um documentário antigo da nossa amada Discovery Channel. Hoje, de novo, barulhinho de chuva, hein, gente? Vou tentar tirar na edição. Discovery Channel, que já nos brindou com programas como Super-Humanos, de Stan Lee, A Grande Família do Alasca, que depois eu descobri que não era da Alasca e morava pertinho da cidade, tivemos a série Assombrações, Em Busca do Pé Grande, Verdadeiros Tesouros Jornalísticos. O programa em questão é Autópsia de Famosos. A Autópsia de Famosos, Bruce Lee Interessante descobrir com a ciência moderno o que realmente aconteceu. Tinha dúvidas se ele tinha sido assassinado, se ele estava doente, se ele tomou uma pancada. Na teoria, ele teve o edema cerebral. Mas um programa de tom jornalístico seria assim. Na edição de hoje, do Jornal Nacional, temos novas informações sobre a morte de Bruce Lee, que ocorreu 45 anos atrás. E acabam virando um Casos de Família. No programa de hoje, a história de um chinesinho muito safado. Além de maconheiro, maconheiro, acabou morrendo na cama da amante. Olha que chinesinho safado. Vou dar um spoiler. Caso você queira pausar para assistir esse maravilhoso documentário, faça isso. Se não, se quiser poupar tempo, me escute. Chegaram a possível conclusão. Possível. Eles acham que é. Bruce Lee morreu de uma crise adrenal. Consequência do uso exagerado de corticoides, de cortisona. Explicaram direitinho, eu vou falar disso, de uma dor que ele tinha nas costas. Ele tomava muito remédio, aí se enfraqueceu. Mas até chegar nessa conclusão, mostraram que Bruce Lee tinha uma amante, era monobola, tinha frustração com sua masculinidade, era agressivo e maconheiro. Eu não quero mais fazer o vídeo, eu vou embora. Tá, voltei. É interessante ver a vida de alguns ícones, mas quando atinge um tom exagerado de sensacionalismo, digno de revestia de fofoca e tabloide de novela, gente, aí complica, né? Mas vamos lá. O programa já inicia falando que Bruce Lee morreu na cama da amante. Ele morre de forma suspeita após entrar em coma no apartamento da namorada. Não dava pra acreditar. Todo mundo sabe, ele amanheceu morto, era super saudável. Essa história todo mundo conhece. Precisaram de investigação direitinho pra tentar entender o que aconteceu. E é interessante como eles colocam o fato. E aí eles tentam dar uma floreada, bagunçando tudo. Se o gato tem sete vidas, Bruce Lee deve ter sete ou mais biografias, né? Cada um conta uma coisa. A gente teve uma antiga que dizia que ele lesionou as costas, ficou no hospital, de cadeira de rodas, aí escreveu o tal do Jeet Kune Do, né? De Do pra esposa, numa cama que rodava, que ele tava lesionado, porque tomou um chute na covardia. Aí depois de um tempo, lança um filme completamente diferente, mostrando essa suposta luta com o homem de Ekman. E biografia já diferente. E hoje já falam que a dor nas costas dele veio de um tipo de exercício que ele tava fazendo, pegou muito peso e mau jeito, teve uma hérnia de disco. Aliás, isso é muito mais provável. É engraçado que não são nem variações da história, né? Completamente diferente. Cada biografia fala uma coisa, é enlouquecedor. Também correto, como ele tava iniciando sua carreira internacional, ele tinha uma pequena fama, mas ele não tava ainda projetado mundialmente. Aliás, precisamos entender que Bruce Lee teve fama póstuma. Depois que ele morreu, foi que ele explodiu por causa do filme. Ele não vivenciou a fama dele, na verdade. Teve contatos com o pessoal de Hollywood, fez lá o Besouro Verde, fez filmes em Hong Kong. Mas essa fama que ele tem hoje, ele não viveu. E justamente por estar quase alcançando essa fama, que eles explicam que ele se entregou aos remédios. No caso, a cortisona, a injeções desses corticoides, pra diminuir inflamações e dores na coluna, senão ele não conseguiria terminar o filme. E aí falam um monte de outras coisas. Mostram como ele estava magro, como ele emagreceu de um filme pro outro, em algumas semanas. Falaram que ele tentava compensar a alimentação, bebendo sangue de vaca. É legal que eu dei uma lida se sangue de vaca é realmente nutritivo. E pelo que eu li, eu não sou médico, não sou nutricionista, muito menos vampiro pra entender de sangue. Mas segundo eu li, realmente o sangue animal é muito rico em ferro. Só que ele tem tanto ferro, que se a gente absorve isso constantemente, faz o efeito inverso. Você pega uma intoxicação, que acaba gerando uma anemia. Estrembro se lhe bebendo sangue de vaca com leite. Esquisito isso, né? Mas eu não estava lá. Outra coisa que sinto é que ele é agressivo. Alguém que supostamente era amigo de Bruce Lee, dando entrevista, contou que uma vez ele encostou a faca no pescoço de um ex-diretor seu de Hong Kong. Nossa, como o Bruce Lee era agressivo, né? Como ele estava fora de si. Nos últimos meses de sua vida, seu cérebro estava alterado. No mesmo programa conta que em Hong Kong, os filmes de arte marciais obedecem a ordem do crime local. A máfia, a tríade, o pessoal adora isso, né? Tem fetiche por tríade. As tríades comandavam os filmes de ação em Hong Kong. E viam Bruce Lee como um estrangeiro. Alguém que não fazia o que eles mandavam. Então no mesmo programa você tem essa informação, de que ali era uma máfia que comandava os filmes. Bruce Lee chega de fora fazendo filme. Será que ele era agressivo com esse diretor? Ou será que houve outro tipo de ameaça para ele? Houve uma briga, alguma coisa mais pesada? Alguém tentando tirar dinheiro, até impedindo ele de filmar. Eu acho que é muito mais lógico do que falar simplesmente que Bruce Lee era agressivo. Podia ser, mas a gente não sabe. O cidadão estava investigando as causas da morte de Bruce Lee. Eu consegui receber acesso ilimitado ao relatório da autópsia e as informações do inquérito. E eu vou usar isso para separar os fatos da ficção. Descobriu, lendo os laudos médicos, que Bruce Lee era o que a gente conhece popularmente como monobola. É a bolinha do saco. Quando criança não desceu. Eu não sabia disso, hein? Nossa, mudou minha vida. E aí tem uma psicóloga, que deve ter uns 10 anos menos do que eu, dizendo que isso provavelmente afetou a percepção de masculinidade de Bruce Lee. Ele ficou inseguro, por isso que ele treinava tanto, que era para provar que era homem. Ele se sentia fragilizado nessa condição. A coisa que poderia fazer ele se sentir diferente, mas especialmente diferente na questão da masculinidade, talvez. Então, podemos pensar se o desejo de se tornar um artista marcial não servia para afirmar a masculinidade que ele sentia ameaçada, deixando ela bem clara e evidente para todos verem. Nossa, eu quero parar de novo esse vídeo. O sujeito treinava pra caramba. Não dá pra negar. Inclusive, a calça da morte provavelmente foi overtraining. Ficou forte, ficou rápido. Casou com uma americana. Teve filhos. Segundo a própria reportagem, tinha uma amante. O cara ganhou dinheiro, o cara fez sucesso. Eu queria ser inseguro desse jeito, cara. Nossa senhora. Não, hilário. Hilário o documentário, gente. Hilário. Eles tocam no outro ponto, que eu já tinha tido contato com essa informação. No atestado de óbito de Bruce Lee, constava a presença de THC nos exames toxicológicos. THC, pra quem não sabe, é o princípio ativo da cannabis da maconha. Bruce Lee maconheiro? Primeiro, deixando o nosso julgamento de lado, principalmente o julgamento moderno. Bruce Lee morreu na década de 70, então o auge dele foi entre 65 e 73. Conviveu com o pessoal de Hollywood, fez sucesso. Década de 70, a relação com drogas era completamente diferente. Então, o contato com a droga ele deve ter tido? Tem lógica, sim. Mas aí frisar que ele era usuário de maconha, muda um pouquinho. Porque a gente tem Bruce Lee. E a gente tem os conhecidos usuários de cannabis. Dá pra ver que a postura de vida é um pouquinho diferente, né? Eu já tinha lido também que devido às dores que ele sentia, ele mascava as folhas de maconha ou punhados de achixe. Eu li isso numa entrevista antiga. Mas também isso pode ser uma forma de amenizar essa situação, da família ter um pouco de vergonha, não querer falar a respeito. Mas pra completar, chegou outra biografia. Bruce Lee Alive, de Matthew Polly. Vou deixar o link aqui na descrição da entrevista pra BBC. Porque meio inglês não é tão bom e pra variar é mais uma biografia. O sujeito diz que ao terminar a aula com um de seus alunos, Bruce Lee foi lá e acendeu um baseado e disse que aquilo abria a mente. Nossa, cara! Nossa! A gente não sabe se é verdade ou não. Mas depois de 45 anos, as coisas começarem a aparecer, cara, é complicado. Nessa mesma entrevista, se os senhores tiverem bom conhecimento de inglês, o meu é parco, então eu tenho certa dificuldade de compreender algumas coisas. Na entrevista diz que Bruce Lee era parte... tinha uma parte judaica. Cara, eu acho que eu não entendi errado. Leiam e depois me contem. É enlouquecedor, né, gente? Minhas conclusões sérias. Bruce Lee pode ter tido contato com maconha? Pode. Bruce Lee pode ter exagerado nos remédios por conta das dores? Muito provavelmente. Isso não tem lógica. Isso faz sentido. Mas começar a dizer que ele se sentia fragilizado como homem, que ele era agressivo, que ele saía ascendente baseado. Acho que é extrapolar um pouquinho a questão de investigação, a questão jornalística, de história. Eu acho que já avança para o lado de ganhar dinheiro. De fazer dinheiro em nome de Bruce Lee, mais uma vez. Tem um vídeo antigo meu, que eu falo do último filminho biográfico dele, da luta com o Jackman, nitidamente um caça-níqueis. Temos a versão anterior, onde a dor na coluna vem de um chute, maldosamente dado pelas costas. Quer dizer, outra história. E aí agora Bruce Lee, maconheiro. Eu tenho medo, daqui a uns anos vamos descobrir que Bruce Lee era transgênero. Na verdade era afrodescendente. Quem sabe ele seja um alienígena que veio até nós. Mas aí não é com a Discovery. O programa de alienígena acho que é da History. Então, gente, dinheiro. Não conseguem deixar o cara enterrado. É triste. É triste que a continuação de Bruce Lee não seja algo novo. Seja a gente mexendo na terra do túmulo dele para tentar extrair alguma coisa. Deixou uma linha de pensamento legal. Deixou obras que mudaram a forma do cinema ver arte marcial. Uma obra que fez muita gente treinar cinta. A gente gosta. A gente não gosta, mas não dá para tirar o valor histórico dele. Agora, esse casos de família. Maconheiro, maconheiro. Esse tabloide com a vida dele. Nossa, dá nos nervos, gente. Dá nos nervos. Fiz esse vídeo porque muita gente pediu. Inclusive o Merloto. Quem não conhece o canal do Merloto. Parceiro aqui do canal. Vai conhecer que vale a pena. O Merloto falou a respeito disso. Ele e o Iaco Sideratos. Que é instrutor de Egito com dor puro. Eles estavam discutindo esse programa de TV. Como eu senti que eles ficaram incomodados e não rasgaram o verbo como gostariam. Eu assumi o serviço e resolvi botar as cartas na mesa. Bruce Lee maconheiro. Bruce Lee que ameaça os outros. Bruce Lee inseguro com a masculinidade. Tentaram fazer de Bruce Lee um doente mental. Um cara que morreu há 45 anos. Acho que ninguém leu na lápide dele o Rest in Peace. Descanse em paz. O que o dinheiro não faz, né gente? Sou o Marco Gimenez. Treinador e responsável aqui pelo Núcleo da Arma. Quem sabe no futuro faça uma biografia com absurdos. Como dizendo que eu era gordo, que eu tomava cerveja. Ou até apareceu descabelado em alguns vídeos. Provavelmente eu serei tão famoso que vão querer destruir minha imagem. Obrigado aos apoiadores. Os senhores são os responsáveis por esse canal. E isso não é uma bronca, é um elogio. Se gostou daquele joinha, critique, comente. Se tiver mais alguma informação relevante, manda ver nos comentários. Vamos discutir. Bruce Lee maconheiro. Obrigado pela participação e paciência dos senhores. E até a próxima sexta-feira. Até lá, gente. Até lá, gente.